A gente, durante a campanha, eu tive muitos embates com os ciristas. Eu chamava de cirominions, tive muitos embates, simplesmente porque o mito deles, o mito de Sobral, como eu chamava, ele estava imitando o Bolsonaro para poder ganhar votos dos bolsonaristas. Tanto é que, numa hora, um defendia o outro. O público de Bolsonaro defendia o público de Sírio e o público de Sírio defendia o público de Bolsonaro. O discurso começou a ficar muito parecido, raivoso, contra o Lula. E respingados de preconceitos. Esses dias, agora, que a senadora Janaína Farias, segunda suplente do ministro, porque a primeira suplente, que é a senadora Augusta, ela teve que se licenciar por 120 dias. E aí, a Janaína Farias tomou o lugar dela, ficou no lugar dela, substituiu. E aí, o que o Sírio Gomes fez? Foi para cima da senadora com insultos machistas no último. Eu quero ver como é que ele vai explicar isso. Eu quero ver ele dizer que isso não é machismo, tá? Coloca a matéria aí, Tadi. Ciro Gomes disse que senadora é assessora para assuntos de cama, de Camilo Santana. Janaína Farias, que assumiu vaga no Senado, e o PT responderam a frase do político. Todos sabem que misoginia é uma característica desse senhor. Então, o que é que ele falou, o Ciro? Quem está assumindo o Senado Federal hoje, sabe qual é o serviço prestado para ir ao lugar de Virgílio Távora, de Tasso Gereissat, de Mauro Benavides, de Patrícia Saboia? Aí vai agora assessora para assuntos de cama, do Camilo Santana. Curioso ele falar isso sobre Camilo Santana e citar a Patrícia Saboia, que só se tornou senadora porque era ex-mulher dele. Qual é a história de Patrícia Saboia na política cearense, a não ser ter sido mulher do Ciro? Sim, assuntos de cama, né? Porque ela, inclusive, foi eleita usando o nome de Patrícia Gomes. Depois que ele ficou com a Patrícia Pilar, aí ela passou a assinar a Patrícia Saboia. Mas se o Ciro quer falar de assuntos de cama e citar a ex-mulher dele no mesmo parágrafo, não faz sentido. É incoerente, porque ela só foi eleita porque era mulher dele, tá? Não prestou serviço nenhum ao Ciro do Ceará. Ciro comparou Santana ao imperador romano Calígula, a quem é atribuída a história de ter empossado um cavalo como senador em Roma. Esse cara estava tão poderoso que, para humilhar o Senado, nomeou o próprio cavalo. Mal comparando, eu pergunto com todo respeito. Olha que cínico. Qual é a obra, a realização, o preparo que Janaína tem para ser senadora da República? Ela só fez serviço particular do Camilo. E serviço particular, sim, é o herém, é o harém. São os eunucos, são as meninas do entorno. Ela sempre foi encarregada desse serviço. A senadora afirma que vai processar Ciro. É lamentável que esse tipo de agressão a uma mulher ainda persista na política cearense, mas a baixaria e a covardia parecem ser uma característica na trajetória desse político. Infelizmente, todos sabem que misoginia é uma característica desse senhor. O diretor estadual do PT divulgou nota em que chama de repugnantes inaceitáveis as declarações de Ciro. Isso demonstra claramente a dificuldade do senhor Ciro em aceitar mulheres no poder e sua falta de compromisso com uma sociedade que demanda cada vez mais representação, voz e vez para as mulheres. Ciro cada vez mais bolsonarista, né? Cada vez mais parecido com o Bolsonaro. E aí a Glaze soltou um tweet criticando as falas dele. Olha aí. Eu até me identifico com a Glaze, viu? Porque, para mim, eu não queria nem mais falar nesse nome. Não queria mais nem falar nesse nome Ciro Gomes. Mas a gente não pode deixar de responder quando tem um ataque desses a uma mulher, né? Eu não queria, sinceramente, falar mais sobre Ciro Gomes, personagem cada vez menor da vida brasileira. Mas não posso me calar diante das ofensas de uma companheira senadora Janaína Farias. Ataque covarde que merece nossa repulsa. Solidariedade à Janaína e a todas as mulheres que enfrentam o machismo e a misoginia na política e na vida. É isso aí, Glaze. Muito bom. E a Secretaria Nacional das Mulheres do PT também soltou uma nota. Coloca aí, Tati, que eu vou pegar aqui a nota na íntegra para soltar. Da Secretaria de Mulheres. Porque não pode passar em branco um negócio desse, né, gente? Não pode. Não pode passar em branco essa agressão gratuita de Ciro Gomes a uma mulher do PT, né? A senadora Janaína Farias foi empoçada no Senado Federal na última terça. Janaína substituirá a senadora Augusta Brito, que é licencioso do mandato por 121 dias. Em nota, o presidente do PT do Ceará, Antônio Filho, afirmou que a fala de Ciro evidencia sua dificuldade em aceitar mulheres ocupando espaços de poder. A senadora Janaína Farias tem uma trajetória de luta e coerência política. É uma nova voz das mulheres do Ceará e do sertão nordestino. Quando chamam ele de coronel, ele não gosta, né? Merece respeito e aplauso. Já o senhor Ciro enterra cada vez mais sua história na política. A Secretaria Nacional de Mulheres do PT vem a público prestar todo o seu apoio e solidariedade A companheira e senadora Janaína Farias é inadmissível a onda de ataques machistas que nossas parlamentares têm enfrentado nas diferentes esferas do poder. Estaremos atuando junto à Lei 14.192-2021, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher durante as eleições e no exercício de direitos políticos e de funções públicas. Que vergonha! Que vergonha, né? Eu achei isso daí vergonhoso, vergonhoso. Realmente, Ciro Gomes enterrou a sua biografia. Enterrou.